Por que choras desse jeito? Coração amargurado Diz que Deus te esqueceu Que o seu sonho já morreu Se sentindo derrotado Mas isso está acontecendo Porque Deus te escolheu Pode preparar a festa A palavra hoje é esta Seu inimigo já perdeu Jesus vai te levantar Se lembrou de ti agora Continue a orar Esse vento vai passar Vai mudar a tua história Vai sim O Senhor não te chamou Para ser envergonhado Já vai Você pode acreditar A vitória vai chegar Olha o anjo do teu lado O que importa para o crente É o arrebatamento Quando Ele é o céu subir Morar com Jesus ali Terminando o sofrimento Quantas vezes você chora Pensando o que fazer Abra um sorriso agora Olha que grande vitória Deus entrega pra você Jesus já te levantou Já mudou a tua história Esse vento já passou Toda a luta terminou O inimigo foi embora O Senhor não te chamou Para ser envergonhado Você vai comemorar E se pode contemplar Esse anjo do teu lado Deus é fiel Todo crente é provado Toda bênção tem um preço Para Ele receber Se Ele quer autoridade É preciso humildade E a Deus obedecer Muitas vezes o Senhor Pede o que eu não quero dar Pede aquilo que eu mais amo O que vai me machucar É assim que Ele prova Você lembra Você lembra do Isaac Que Deus mandou sacrificar Abraão não duvidou Pegou o seu filho Isaac Pra fazer um sacrifício Foi pro monte Foi pro Monte Moriá Pegou a lenha e o cutelo Com tristeza em sua alma Sobre a lenha o deitou Quando levantou a vaga Lá do alto Lá do alto Deus bradou Abraão não faça isso A sua fé me agradou Desça com a sua bênção Pois agora eu reconheço Que tu temes ao Senhor Você lembra de José Foi vendido como escravo Pelos seus próprios irmãos Foi levado prisioneiro Humilhado o tempo inteiro Mas Ele não sonhou em vão Deus com Ele sempre estava Dia e noite Ele orava Até que um dia Faraó No palácio o chamou E Ele interpretando um sonho Daquela hora em diante Passou a ser governador Jesus Cristo foi provado Ele deu sua própria vida Como ovelha foi levado No seu corpo as feridas Estavam ali os meus pecados Toda culpa desse mundo Sobre si Ele levou O seu corpo ali sangrando Com os pés e mãos pregados Tenho que agradecer E dizer muito obrigado Por salvar a minha alma E na luta me dar calma E por ser meu salvador Amor 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 Pare de chorar e de sofrer Deus tem uma bênção pra você Eu já posso ver Você chorou demais e Deus te viu Por isso essa porta se abriu E é pra você Nenhuma palavra foi em vão Ele guardou pra responder Contemplou as horas de angústia Tudo que se passou Pode levantar a sua voz Comece a agradecer Dizendo assim Disseram que eu estava derrotado Mas eis-me aqui Não chores mais Deus é contigo Não chores mais Ele é seu amigo Te chama de filho Ele te entende Quer o seu bem Enxugue as lágrimas Sorri agora Levanta a mão Receba a vitória Erga a tua cabeça Olhe pro alto De onde o socorro vem Se você orar Se você orar Se você clama Deus vai responder Não chores mais Deus é contigo Não chores mais Ele é teu amigo Ele é teu amigo Te chama de filho Ele te entende Te quer muito bem Enxugue as lágrimas Enxugue as lágrimas Sorri agora Levanta a mão Receba a vitória Erga a tua cabeça Aleluia E olho pro alto Glória a Deus De onde o socorro vem Oh Deus Vocês vão ouvir agora Aqui no meu canal Um dos vídeos mais bonitos Da minha história Eu acho É simples Mas é glorioso Escuta isso aí Eu não sei como agradecer a Deus Por tudo que ele fez Em minha vida Um imperfeito pecador eu sou E mesmo assim ele me amou Revestido fui O Jesus me tirou da escuridão Sem eu merecer Me chamou Hoje livre eu sou E quem me olha Pode até não crer Do jeito que mudou Todo o meu ser Meus erros Meus erros todos Ele perdoou E tais algemas me livrou Revestido fui Por Jesus Me tirou da escuridão Sem eu merecer Sem eu merecer Me chamou Me chamou Hoje livre eu sou Hoje livre eu sou Revestido fui Hoje livre eu sou Hoje livre eu sou Hoje livre eu sou Amigo eu não conheço a sua vida Mas saiba hoje Mas saiba hoje Cristo Tem solução pra ti Vem de preço Está na sua hora E tu verás agora Que Deus te ama assim O mundo está com o tempo contado E você desviado Já pode ver os rás Levanta a mão e venha meu amigo Somente em Jesus Cristo Encontra-se a paz Encontra-se a paz Eu sou de Deus Sou de Deus Sou de Deus Eu fui um prisioneiro do pecado Não tinha ao meu lado Não tinha ao meu lado O que eu tenho aqui Andava livre Mas nos teus braços Eu corto todo o laço Te guardo até o fim Há muito tempo Há muito tempo eu tinha vontade De sentir De sentir O amor De Deus Hoje eu tenho Esta felicidade De verdade Sou de Deus Sou de Deus Sou de Deus Sou de Deus Eu 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 sou de Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E se chora é de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Crianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Jesus amém Esse é o fim dos tempos Um amém Jesus hoje te espera Quer te dar a sua luz Vem agora sim em nome de Jesus Aleluia, cante bem alegre Toda tua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre em nome de Jesus Glorifique sempre o 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 nome de Jesus Como José teve um sonho e contou Você pode sonhar que Deus vai cumprir Mesmo em prisão ele não desistiu Esperou a promessa e Deus a porta abriu Deus vai fazer o que você sonhar Pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar O sol e a lua vão te obedecer Toda autoridade estará com você Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto da tua bênção chegar A vontade de Deus ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está no deserto Mas eu sei que está perto da tua bênção chegar Mas eu sei que está no deserto A vontade de Deus ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Através da fé Como José Teve um sonho e contou Você pode sonhar Que Deus vai cumprir Mesmo em prisão Ele não desistiu Esperou a promessa Que Deus a porta abriu Deus vai fazer O que você sonhar Pois os sonhos de Deus Ninguém pode frustrar O sol e a lua Vão te obedecer Toda autoridade Toda autoridade Estará com você Deus vai Realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto Da tua bênção chegar A vontade de Deus ninguém pode frustrar Nosso sonho Nosso sonho vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Através da fé Através da fé Você agora está no deserto Você agora está no deserto Que esperou Deus agir e venceu Através da fé A minha alma estava longe Do caminho do céu Do caminho do céu Eu era um pobre Perdido Pecador Pecador Mas Jesus Transformou Minhas trevas Em luz Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Quando Ele estendeu Quando Ele estendeu A sua mão Quando Ele estendeu A sua mão Quando Ele estendeu Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Agora me regozijo Desde que eu aceitei E na tempestade E na tempestade Eu posso Sossegar Pois com Ele Sou liberto Do perigo E do mal Desde que estendeu A sua mão Para mim Quando Jesus Quando Jesus Estendeu A sua mão Quando Ele estendeu A sua mão A sua mão Para mim Eu era Eu era Pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim A sua mão A sua mão ou É A sua mão a sua mão A sua mão Até agora não dormi, o dia vai amanhecer, e eu continuo por aqui, perdi o sono dessa vez, e ajoelhado eu estou, contando para o meu Jesus, aonde é a minha dor. Estou numa luta muito grande, e já não sei o que fazer, o meu Senhor disse pra mim, que em breve vai me responder, mandou apenas eu orar, ficar ligado em oração. E quando eu menos esperar, vem a vitória em minha mão. O inimigo pelejou, mas eu não desisti. Falei Jesus está aqui, falei Jesus está aqui. Aleluia. Logo senti que Deus queria falar comigo. Comecei a abrir a boca e a cantar, e a minha vitória com certeza chegou imediatamente. Orem. Quem sabe você meu irmão, também está sendo provado. Dobre os joelhos, vai orar. Aí tem anjo do seu lado, está ouvindo e vai levar. Adeus a Deus a tua oração. E quanto menos esperar, vem a vitória em tua mão. O nosso Deus prova quem ama, te escolheu pra abençoar. Tu és um bem-aventurado, o Senhor vai te exaltar. Não ligue se alguém disser, que essa luta te venceu. Não ligue se alguém disser, que essa luta te abençoar. Não ligue se alguém disser, que essa luta te abençoar. Eu e você, você e eu. O inimigo pelejou, mas eu não desisti. Falei Jesus está aqui. Falei Jesus está aqui. O inimigo pelejou, mas eu não desisti. Falei Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Falei Jesus está aqui. É só vitória De agora e de diante É só vitória É só vitória É só vitória Eu já fui tão provado Fiquei desesperado O vale foi tremendo Mas eu não desisti Clamei nas madrugadas Chorei noites inteiras Lutei com toda força e venci A cruz era pesada E eu firme na jornada Sentia a mão de Deus me amparar E de repente ouvir Uma voz dizer a mim Prepare em breve Você vai cantar assim De agora e de diante É só vitória É só vitória É só vitória E agora e de diante É só vitória É só vitória É só vitória O crente é preparado Já sabe que é provado Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Entrar em oração Com Deus vitória é certa Tem sempre porta aberta É só aclamar a Deus em comunhão O inimigo sabe Que quando o crente ora Milagre com certeza vai haver É só aclamar a Deus em comunhão Por isso não desista Vai dando cloro Insista É só aclamar a Deus em comunhão É só aclamar a Deus em comunhão É só aclamar a Deus em comunhão É só vitória É só vitória É só vitória De agora e de diante É só vitória 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 Make sure I don't waste, make sure I get more than I take. Because when my days are over, I will be just a member. A reflection of everything I've done. Yeah. I'm still here. To find my way. To find my way. To find my way. To drive like I'm all alone, and think I run the show. Cause I got a lot of shit to learn, and to go somewhere. I need to do my prayers. I need to find out how I can give in to faith. Place my hands to pray, God will lead the way. Cause all shit smells worse in the summer. So pray when I come through the gates. Hallelujah. I need to have gotten this great day. Yeah. 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 Oh. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Amém. 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 What torch lights my feet It's always been you, Jesus It's always been you, Emmanuel Who brings light to the morning What flame lights my way home It's always been you, Jesus It's always been you, Emmanuel I know I am loved so Now I remember to sing praise It's always been you, Emmanuel It's always been you, Emmanuel It's always been you, Jesus It's always been you, Emmanuel Who saves me from trouble Who can see me truly It's always been you, Emmanuel It's always been you, Emmanuel In all things In all things In all things You're working it out Working it out In all things In all things In all things You're working it out You're working it out Working it out For the good Of those you called According to your purpose For the good Of those you are working it out Of those you are working it out According to your plan Well, you are working You are working for the good And you are working for the good And you are working for the good In all things 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 You're working it out Working it out In all things 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 You're working it out Working it out For the good Of those you called According to your purpose For the good Of those you called Of those you called According to your plan Well, you are working You are working For the good And you are working You are working For the good We will trust We will trust in you We will trust We will see you move We will trust We will see you move In you Oh, we will trust We will see you move We will trust For the good For the good Amém 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 Tchau. 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 Tchau.